Seja bem-vindo ao canal Focas 100 Mais uma vez o look, o filho do Lucas Neves, sobe no palco do show do Lucas Neves Dessa vez foi andando, hein, pequenos aventureiros Vejam essa fofura no palco, acompanhado da Gécia, a Ventura Rosa Dá like e se inscreve aí Vocês estão compartilhando esse momento em família com vocês? Eu vou compartilhar o momento em minha família com vocês também Gécia, o que ele vem aqui? Primeira vez que ele entra no palco andando Vamos pegar aqui, Gécia Beijo Tchau 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 Primeiro, mais de trás, mais de cima Minha cidade, amo vocês Valeu Irmão, que bom que tá tudo dando certo no seu show Tchau Son�� Yeshua Tchau 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 Tchau